Olá, meus amigos, bom dia! Aqui é o professor Hugo Oliveira, seu professor de filosofia, e agora, na nossa sétima aula, estudaremos a filosofia e a sociedade no período contemporâneo. Eu sei que na última aula eu falei que iríamos estudar a filosofia moderna, por questões práticas de gravação e logística, decidi fazer a aula de filosofia contemporânea primeiro. Bem, meus amigos, vamos então dar início às nossas aulas e farei algum comentário sobre os vestibulares posteriormente. Perfeito! A filosofia contemporânea é aquela que foi desenvolvida a partir do final do século XVIII, tenham isso em mente, e tem como marco a Revolução Francesa em 1789. Engloba, portanto, os séculos XVIII, XIX e século XX. Vamos ver na aula seguinte, na filosofia moderna e sociedade, quais são os fatores que levaram à Revolução na sociedade e ao avanço do capitalismo e como conhecemos hoje. Basicamente, a filosofia pós-moderna, ainda que... É importante notar, como eu estava dizendo, que a filosofia pós-moderna, ainda que para alguns pensadores seja autônoma, foi incorporada à filosofia contemporânea, reunindo os pensadores das últimas décadas. Perfeito! Dando continuidade, o período foi marcado pela consolidação do capitalismo gerado pela Revolução Industrial Inglesa, que tem início em meados do século XVIII. Com isso, tornou-se possível e visível a exploração do trabalho humano, ao mesmo tempo em que se vislumbra o avanço tecnológico e científico, com diversas descobertas como, por exemplo, a eletricidade, o uso de petróleo e do carvão, a invenção da locomotiva, do automóvel, do avião, do telefone, do teléfono, da fotografia, do cinema, do rádio e outros milhares de avanços que nós temos à nossa disposição atualmente. Perfeito! Foi nesse período de revolução e da transformação da sociedade do período moderno para o contemporâneo em que foram as máquinas que começaram a substituir, na verdade, a força humana e a ideia de progresso foi totalmente disseminada em todas as sociedades do mundo. Por conseguinte, o século XIX reflete a consolidação desses processos e as convicções ancoradas no progresso tecno-científico. Assim, acontecimentos desse século foram essenciais para formular essa nova visão do ser humano como, por exemplo, os horrores das guerras mundiais, do nazismo, da bomba atômica, da guerra fria, da corrida marmentista e do aumento das desigualdades sociais e da degradação do meio ambiente. Ou seja, como podemos notar, o desenvolvimento do período contemporâneo não trouxe só avanços positivos, mas, infelizmente, muitos avanços negativos junto com ele. Assim, a filosofia contemporânea reflete sobre muitas questões, sendo que as mais relevantes é sobre a crise do homem contemporâneo, baseadas em acontecimentos como a Revolução Copernicana, a Revolução Darwiniana e a Revolução Freudiana, que é a fundação da psicanálise, e ainda a teoria da relatividade proposta por Einstein. Nesse caso, as incertezas e as contradições tornam-se os motores da nova era, a era contemporânea. Perfeito, dando continuidade ao nosso estudo da era contemporânea, ao final do século XIX, a filosofia se entusiasma com as ciências e técnicas, segundo a Revolução Industrial, passando a acreditar totalmente no saber científico e na tecnologia para controlar a natureza, a sociedade e, finalmente, controlar também os indivíduos. Surge, então, a formação da teoria crítica, na qual distingue duas formas da razão. A razão instrumental, na qual as ciências e as técnicas são meios de intimidação e desespero para o ser humano, e a razão crítica, que afirma que as mudanças sociais, políticas e culturais só serão realizadas com a intenção de emancipação do gênero humano, e não para o domínio técnico-científico. Ou seja, é uma crise e uma disputa e última análise entre o saber emancipador e o saber aprisionador. Perfeito. Já na filosofia do século XX, afirmando que a história é descontínua, já não existe essa ideia de cultura única, e sim de várias culturas, e de que elas não são desenvolvidas de acordo com a nação, porque a ideia de nação é, ela própria, um conceito cultural. Para esses filósofos, cada cultura tem o seu modo de se relacionar próprio, o seu próprio modo de linguagem, e também o seu próprio modo de liberação dos mitos e crenças, assim como de organizar o trabalho, entre outras características. Assim, a cultura de cada povo é influenciada por aspectos não só políticos, mas também geográficos, históricos, dentre outros. Outros. Perfeito. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o existencialismo, que é uma das características da filosofia do período contemporâneo. Bem, o existencialismo foi um movimento filosófico unilateral, que colocou a ênfase do individual, no próprio, e na experiência do indivíduo, e na sua singularidade em relação à sua realidade. Define o homem como um ser para a morte, ou seja, é aquele ser que sabe que termina e que, por isso, precisa encontrar em si mesmo o sentido de sua existência. O homem, como dizia João Paul Sartre, é condenado a ser livre. Frente a essa liberdade, o ser humano se angustia, porque a liberdade implica em escolha, que só o próprio indivíduo pode fazer por si mesmo. As correntes filosóficas que preliminaram no período são, basicamente, além do existencialismo, o positivismo, muito próximo do campo científico, e o socialismo em todas as suas formas, o conceito da filosofia política, além também do desenvolvimento do idealismo kantiano. Kant foi um filósofo fundamental no período moderno, e nós falaremos um pouco dele na próxima aula. E também, por fim, a psicologia e a sociologia se separam da filosofia e se tornam ciências independentes, dando, assim, o início à formação das ciências humanas. Bem, amigos, essas foram, basicamente, as características da filosofia contemporânea. Para encerrar, a cultura contemporânea caracterizou-se pela flexibilização das fronteiras entre o erudito e o popular, entre a tradição e a novidade, entre a cultura letrada e a cultura oral, entre a cultura regional e também a cultura global, entre a cultura dominante e a cultura dominada. Caracterizou-se também pela fragmentação entre múltiplas afiliações, preferências, papéis sociais, etnias, gêneros e assim por diante. Então, como podemos perceber, a filosofia contemporânea caracterizou-se pela ruptura de todos os paradigmas que perduraram durante séculos, seja de etnia, gênero, religião, política, tudo, tudo mudou com o advento do período contemporâneo. Bem, meus amigos, esta foi a nossa aula de filosofia contemporânea, aula número 7. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, iremos tratar das origens de tudo isso. Como foi o período moderno, que foi, digamos, por assim dizer, o solo que preparou toda essa revolução que vimos nesta aula. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e até breve. Tchau, tchau.